Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia Aqui pela TV Augusto Urgente Estamos na cidade de Caldeirão Na Micareta da Gratidão E aqui no estádio municipal A praça super lotada Milhares de pessoas curtindo O melhor do Arrocha Do Reggae, tudo isso E vamos falar com o povo É bom lembrar, viu Que é a Calidão, que maravilha, né Micareta da Gratidão Tô com a loura mais linda de Jacobina Dá um cheiro Ai que maravilha, vem a Calidão E aí casado, solteiro, enrolado Casado, uma mulherzinha Vou pegar a primeira dama Vem a Calidona, que maravilha, né Uma festa dessa tem que dar caráter É, isso aí Agora ele gosta, né Adoro, ele é chegado Eu também, olha só nosso Meu Deus, que moreno, viu E tão lindão Que festa maravilhosa Micareta da Gratidão Ai, deliciosa Você é diferente Aqui é diferente Eu fiz um negócio Tô moído Ai, pai, pai Como eu... Eu sou bandido Eu sou bandido E olha só Nosso querido Preto Fã Também presente aqui Na grande micareta De Caldeirão Grande Então, parabenizar Nosso querido prefeito Candinho Por a realização Do sonho, né Que milhares de pessoas Aqui na praça Curtindo Essa micareta Da gratidão Graças a Deus É bom Que o ano que vem Sejam reais E outra coisa Você é um gênio Augusto, um abraço Já que eu abri Nem a vocês Ah, é verdade Esse é nosso querido Preto Fã Também curtindo aqui E olha só Um bocado de mulheres Apaixonadas Oi Querendo agradecer Nosso amigo Augusto Gento E você Né Essa belíssima Cobertura Que vocês estão fazendo aqui Vocês estão de parabéns Né Nosso amigo Augusto Amigo e irmão De Jacobina Que veio prestigiar Aqui em Caldeirão Grande Esse grande evento Vocês estão de parabéns Luiz Antômei E nosso amigo Augusto Que Deus sempre ilumine Que você sempre faça Esse evento Que vocês fazem Que Deus abençoe vocês Obrigado Maravilha Olha só Que bigodinho fininho Meu Deus Ai Olha só Fala sério Por aqui E tô lindão E pegando fraga Né Curtindo aqui A grande micareta De Caldeirão Grande Tá dez Tá bom Tá bom demais Micareta da gratidão Nós tá aí Curtindo E é esse bigodinho fininho É a marca É a marca É a marca Fala sério É isso Que maravilha Viu Olha só E as meninas Curtindo aqui A micareta da gratidão Vem cá lindas Vocês são de onde? São de Vila Cardoso Vila Cardoso? E aí tá gostando Dessa micareta? Tá gostando Vem cá Casada solteira enrolada Solteira São de Vila Cardoso Essa aqui tá acompanhada Vem cá lindona Parabenizou esse casal lindo Maravilhoso Vocês que tão cuidando Dessas meninas Oi Vocês tão cuidando Dessas meninas Uhum Sim Só vieram por causa de vocês Não Vem cá Posso pegar seu namorado? Oi Posso pegar seu namorado? Não Não Essa mulher ciumenta Olha só que linda Vem cá Bebê Você é de onde linda? Vila Cardoso Vila Cardoso Não é todo mundo presente Aqui nessa grande micareta Sim Vem cá O povo de Vila Cardoso Namora muito? Namora Mas você aqui tá namorando hoje? Sim Que maravilha Viu? Aí a linda Meu Deus Que sorriso lindo desse homem Vou chegar nele Viu? Vem cá bebê Você é de onde? Tô daqui meio Caldeirão Caldeirão Grande Parabenizar nosso querido prefeito Candinho A melhor micareta do interior da Bahia A melhor A melhor que já teve Na história Essa aqui Vai ficar na história Essa vai Oi Deus do céu Vem o povo de Caldeirão Grande Vem representar E tão lindão Que maravilha Uma micareta dessa Vai ficar na história Já é a maior micareta da história Devia o príncipe Itairone Ontem o rei São zentos em Caldeirão Grande Verdade Lembrando que pro povo que gosta daquela fumacinha Hoje tem Edson Gomes Hoje tem o rei Hoje tem o rei dos reis Vem cá vai dar pra dar uma palinha Edson Gomes Não, não, não Não, não Esse lindão é seu namorado? Meu esposo Sério Novinha Eu precisava estar aqui namorado Então que maravilha Estar aqui presente Ao lado do esposo Curtindo essa micareta Da gratidão Sim Com certeza Tenho muito orgulho De residir aqui em Caldeirão Grande Orgulho De morar nessa cidade maravilhosa E gostaria de parabenizar o prefeito Por esse micareta Está sendo maravilhoso As atrações excelentes Que eu amo de paixão E estou aqui ansiosa por Pabllo Legal lindona Será que o Candinho é apaixonado Porque só botou a sofrência Eu acho que sim Acho que ele sofre de amor pela primeira dama Primeira dama Com certeza Que maravilha Nosso querido repórter Micael Ribeiro Mais uma vez aqui presente Aqui no estádio Super lotado Para curtir o melhor do Arrocha Marcando presença mais uma vez Nesse grande evento aqui em Caldeirão Muito bem Vem cá Já namorou muito Hoje Estou enrolado Estou enrolado Que se enrola Meu repórter Esse é nosso querido Micael Ribeiro Também curtindo aqui Essa grande micareta Olha só Vou aqui no meio desse povo Que eu gosto do fluxo Vem cá lindão Você é de onde? Eu sou aqui de Caldeirão Grande Dá para ver que seu Caldeirão Está bem grandinho Olha A magra que está aqui comigo Eu peguei esse menino Ontem eu tirei uma foto com ele E eu vou falar com ele No instante Vem cá lindão Parabenizar nosso prefeito Candinho Por realizar essa micareta A micareta dos sonhos Com certeza Maravilhosa Augusto Parabéns por estar fazendo Essa cobertura Sigo você Sigo você Sou seu fã Tamo junto Micael Ribeiro de Caldeirão Grande Da gratidão É isso aí Tamo junto Diversão e alegria Nós estamos grato A nosso querido Candinho Olha que lindinho Olha que me olhando Vem cá beber Que maravilha Dá para ver que você está esperando o Edson Gomes Não é verdade E patrocínio é Candinho Eu estou precisando de patrocínio Você quer o que que Candinho lhe der Lindão Sempreja Que maravilha É verdade Então que maravilha Você curtiu ontem E hoje Que maravilha Vai esperar o Edson Gomes Vou jogar os pés para cima na estante Ele vai jogar os pés para cima Vem cá Será que vai ter uma fumacinha extra Aí não conte comigo não Hoje aqui vai ficar tudo esfumaçado Viu Vamos pegar esse barbudo aqui Vem cá lindão Que maravilha Uma festa dessa O estádio aqui está super lotado Muita gente linda Vem cá Qual a sua atração preferida Aqui dessa noite Minha atração preferida É esse aqui pequeno aqui Ai o pigmel O pigmel Onde ele vai Você está sempre atrás Estou na cola Já acabou de esperar Para dar aquela fumaçada Não, não, não Vamos embora antes Senão ele vai Fumaçar demais Fumaçar demais O poeiro dele Deve fumaçar muito Que maravilha Viu O povo lindo Aqui de Caldeirão Grande E eu vou aqui no Crux Que lindão Esse aqui Vem cá Casado, solteiro Enrolado A delegada A delegada O povo não precisa saltar Né Que maravilha Olha que novinho Você é bom viu lindão Você é de onde? Eu sou de Caldeirão Grande A mesma festa que teve O nosso prefeito Candinho Candinho Esse Candinho Precisava ficar mais Fez aqui É o Pipola da Bahia Quem manda aqui é nós Rapaz A posição não tem candidato Não, quem manda é nós Muito bem lindão Esse está bem representado Viu o Candinho E esse aqui Com esse caneco na mão Vem cá lindão Uma festa dessa É para levantar o caneco mesmo É Olha que morena linda Parece comigo Quando eu alisava meus cabelos Então lindona Que maravilha Você é daquele cadeirão? Sou E aí que festa maravilhosa Vem cá Já namora? Já Cadê ele? Está aí Foi no banheiro Cuidado viu Ele pode dar uma derrapada Olha só Que linda Viu esse brilho todo Você também está namorando? Estou não Está acendendo vela então Não mulher Só uma companhia É a companhia do pagode Maravilha Viu É o povo É o diabo Vem cá Ah diabinha Eu encontrei a diabinha aqui Então lindona Você é de onde? Barraúnas Barraúnas Olha só A capetinha de Barraúnas Vem cá lindona Você como capeta Já deu uma capetada De alguém hoje? Não Mas você é sem de dó? Não Está de boa Está boa né? E você linda Como é que dá Andando atrás de uma capeta? Claro Fica todo mundo de capetada É verdade Como é seu nome linda? Superlaine E você linda? Vitória Vitória Cuidado viu Vitória Para não perder para o Bahia Oi Que maravilha Vem cá lindão E você é de onde? Caldeirão É caldeirão O seu caldeirão Está um pouco vazio Não está? O caldeirão dele Está bem cheio Olha só E é o povo Curtindo aqui Essa micareta Da gratidão Vem cá linda Esse homem aí E é o que é seu Meu pai Ah está na cola Não pode vacilar Que papai Leva para casa E você perde a festa Sua caldeirão Que maravilha Está ao lado da família E é isso Parabenizar o nosso prefeito Candinha Por realizar Essa micareta Da gratidão Nós somos gratos a ele Por estar recebendo Essa multidão de gente E também As grandes atrações É certo E aí hoje Está só de vigia Tem que vigiar Filhona Viu Meu Deus do céu Que homem Esse negão aí Esse negão Você gostou de negão Adoro Olha que homem lindo É o que mulher Não posso admirar Um patrimônio desse Rapaz Esse casal É de onde Bom A gente é Gonçalo É do Gonçalo E aí Está gostando Da micareta Da gratidão Mais ou menos Qual atração Mais A que você mais Admira Pablo Estou esperando o Pablo A sofrência é grande É Mas do meu lado Homem de Deus Como é que não sofre Olha o tamanho Um bocado de perigete Está em cima Não dá não Demais Mas eu Muito bem Que maravilha Está ao lado da esposa Curtindo essa grande Micareta É Você é bem requisitado Sabia Olha só os novinhos Continue aí Relaxe Olha que novinho lindo Bigodinho bem fininho Vem cá bebê Onde você rapaz Isso aí não dá Para me depilar não Dá Dá Se tu há Dá para fazer Bigodinho no teu também Dá para fazer Bigodinho fininho Vem cá você é de onde lindo Capim Grosso Agora o pobre Capim Grosso A coisa lá é grossa Também que você é bem fininho Não 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 Só eu sou fina Só o resto é tudo grosso É tudo grosso né Que maravilha né Estar ao lado dos amigos Porque amigo É para cu de outro Não é lindinho Tu é de Serra Holândia né Eu sou de Jacobina Bahia Bê É porque você me pegou Em Serra Holândia Olha esse aqui Está chupando Meu Deus É caro lindinho Você deu uma chupadinha Dois reais É um presente misterioso Eu quero você Como mistério Olha só que lindão aqui Então bebe Como é que está Você é de onde lindo Só daqui mesmo Da cidade Caldera Grande Que maravilha né Parabenizar nosso prefeito Candinho por realização Uma das melhores micaretas Já vistas aqui Uma das não A melhor da história Parabenizar Candinho Melhor prefeito do Brasil O homem é estourado E nosso vice-PH Futuro prefeito de Calderão também Verdade Agora todo mundo Apanhar nosso querido Vice-prefeito Que em breve vai ser O prefeito da cidade Amém Amém Vai ser sim Com toda certeza Bota a cabeça 2024 é nosso Muito bem E assim eu vou finalizando Viu alto Com as imagens de Augusto Silva Luísa Turmei Para a TV Augusto Urgente Com as imagens de Augusto Introduciém Legenda por Sônia Ruberti